Di pelo menos que clibotrenoné era um diagnóstico clínico sem envolvimento arterial e Park Weber, que era uma indicação quando havia o envolvimento arterial. Você mostrou ali pelos dados da sonografia que há um envolvimento muito grande quase sempre do envolvimento arterial. Isso muda conceitos? Você acha que hoje é considerar a síndrome como toda, como clibotrenoné Weber, como você colocou às vezes ali? A tendência seria sim, porque naturalmente quando nós avaliamos o paciente e percebemos já uma gravidade maior, já suspeitamos as fissuras e todos esses componentes relacionados a assurros hematológicos, a gente já tende a chamar de clibotrenoné Weber. Agora, quando você tem um paciente que apenas tem a alteração capilar, você ainda não tem nenhum dado a mais sobre o paciente, você poderia, ele não tem dor, você poderia dizer que, classificá-lo como clibotrenoné. Então, continua esse conceito, de que a presença das fissuras associaria o nome de clibotrenoné com o Weber, que foi quem descreveu as fissuras, mas isso em 1907. Então, nessa ocasião, como que se identificavam essas fissuras? Aliás, a gente viveu muito isso, como que você identifica as fissuras? Agora, com esse trabalho primoroso que nós estamos tendo com uma médica que está se envolvendo com isso, com bastante experiência na área, como existem outras pessoas, como a doutora Simone, outras pessoas que podem também se envolver, se encontrando as fissuras, nós podemos classificá-lo como clibotrenoné Weber. Muito obrigado.